Fala galera, aqui Ken, falam vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox Eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth O site deles tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom vagabos, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto Você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir Enfim, né, pra começar eu quero falar a respeito de uma curiosidade Não sei se todo mundo percebeu, mas não tem no mapa atual a loja Nons, certo? E essa loja, pra quem não sabe, né, esse mercadinho aí Ele tá no mapa desde o início do jogo Literalmente essa primeira temporada que não tem mais nenhum mercado Nons aí no Fortnite Tipo, tinha um principal lá em Via do Varejo no capítulo 1, né, que ele acabou sendo destruído Mas depois, né, tinha um pequenos mercadinhos, né, do Nons espalhados pelo mapa ainda Tipo em Torres Tortas No capítulo 2 tinha também No capítulo 3 continuava tendo E essa é a primeira vez, né, que a gente não tem nada do Nons aí na história do jogo, né Tipo, no mapa, no caso Não teve, né, tipo, participação disso aí na história do jogo, acredito eu Mas uma vez, né, pra quem lembra, tinha missões aí de encontrar as letras, né, aí do mercado e tudo Né, então só uma curiosidade, né, que é a primeira temporada Sem nenhum tipo, né, de mercadinho Nons aí espalhado pela ilha E ainda falando aqui a respeito de curiosidade Uma parada que eu acho legal também compartilhar com vocês É com relação aí a dublagens, tá? O Ian Zitz fala o seguinte, ó Que Giovanna Calegaretti, acho que é assim que fala É a dubladora, né, que dá a voz brasileira da personagem Bia no Fortnite, né De acordo com a dublapédia E ela já fez, né, muitos outros personagens, né, que ele também cita ali embaixo E a mesma coisa, né, também com o personagem Trovão, né Que dessa temporada ele é dublado, né, por Cassiano Ávila, né Que também fez outros personagens já, né, inclusive ali de anime e tudo mais Enfim, né, só uma curiosidade, né, com relação às vozes, né Muita gente às vezes gosta, né, de, tipo, ouvir as vozes e tudo mais Tipo nos diálogos, que são realmente muito bem feitas Então tá aí, né, quem está por trás Aí das vozes de dois personagens do jogo Mudando agora de assunto, eu quero falar uma parada Que tá gerando uma certa polêmica aí na comunidade Que tem relação com uma skin do passe de batalha Que tá sendo bem criticada E eu tô falando da Iozora Eu acho que é assim que se fala, né, o nome é um pouquinho esquisito Mas o que acontece? A skin, mano, eu achei bem bonita, né, tipo um estilo bem diferenciado Eu gosto, né, de skin assim, né, que foge um pouco do padrão E, né, a galera não tá falando que a skin tá feia Porque já teve muitas e muitas outras skins bem mais feias que essa Né, tipo, pra mim é bonita Mas pra muita gente ali eu vi que não gostou muito da personagem Mas o grande problema em questão, na verdade É a cabeça dela Que ela é um pouco careca, tá ligado? Tipo assim, mano, vamos respeitar, né, quem é a calvo aí Porque afinal esse pode ser o seu destino também Mas na skin Eu concordo aí com as críticas da comunidade até Porque o que acontece? Se na concept, se essa skin já fosse mostrada Né, dessa maneira A gente ia esperar que ela fosse assim Mas se a gente olhar bem, mano Se na concept original da personagem É bem diferente Aquele fogo ali da cabeça dela Eu vou chamar de fogo Não é exatamente isso Mas é mais fácil, né, eu falar desse jeito Tipo, parece que é já do formato da cabeça Tipo, nem dá pra ver, né, de fato ali o coquinho, tá ligado? O coquinho dela Então, né, a galera não se preocupou muito com isso Mas quando chegou no jogo A gente pode ver que é muito diferente Esse fogo ali em cima da cabeça É quase transparente, tá ligado? Parece que não tem nada Acho que a Epic Games realmente vacilou nisso Porque isso muda bastante, né, o design aí da personagem Talvez muita gente que não gosta da skin hoje Se mudasse, né, colocasse um fogo muito mais visível Vou dizer assim, muito maior também A galera poderia acabar gostando Porque pelo que eu vi, realmente Essa parada da skin e essa careca ali Deixou muita gente bolada Né, e também não é nem só a questão da concept A gente pode ver que na tela de carregamento da skin É a mesma coisa Tipo, a gente só consegue ver os chifres ali dela, tá ligado? Tipo, nem dá pra ver a parte ali da cabeça Só o fogo e o chifre, então eu acho Que a Epic Games, né, queria fazer a personagem Né, com essa parada muito mais visível E não foi o que aconteceu, né Quando de fato chegou no jogo Ainda tem conserto, na minha opinião Ainda dá pra arrumar A Epic Games pode fazer uma atualização ali, né Tipo, colocar o fogo muito mais visível Talvez, né, não conseguiram já Tentaram, talvez por conta de algum tipo de problema Não sei, né, mas realmente Isso faz diferença, né? Muita gente acha que talvez mudou do gostou Pro não gostou por conta disso Né, mas enfim, eu só queria comentar aqui com vocês Eu acho justo, né, a galera tá criticando Porque de fato, né, muda bastante Em relação à tela de carregamento que eu mostrei A concept original também Enfim, né, pode comentar aí a sua opinião Se você acha que ela ia mudar bastante Se você não dá muita bola Na minha opinião, mano Eu já acho a skin legal, tá ligado? Tipo, se colocasse ali mais o fogo, né Como eu falei, mais visível Eu acho que ia ficar melhor ainda Mas eu ainda gosto dela, tá ligado? Muita gente sei que não gosta muito Né, por conta aí do detalhe Mas pode comentar aí a sua opinião também E agora eu quero falar uma notícia muito boa, né Pro pessoal que possui Playstation Plus Olhem só, mano Esse aí vai ser o novo pacote da PS Plus, beleza? Se você, né, tem na conta aí Fique ligado, né Que em breve vai estar sendo lançado A gente pode ver, né Que tem a picareta Foice e relíquia do futuro Envelopamento, gradiente neon Também tem o emote com fogo gelado E o ícone de standart, né Dois itens ali são os melhores, né Que é o envelopamento e a picareta Então, né, fique esperto Porque vai ser lançado ainda na temporada, né Dá pra ver claramente que o tema, inclusive, dos itens É o tema neon, né Que é o tema aqui da temporada 2 E eu achei, mano, bem legal Tipo, essa mudança de cores Que a game está fazendo em relação A esses itens exclusivos, né Da Playstation Plus Porque uma vez, né Pra quem lembra lá no início Os primeiros pacotes Era tudo tipo com o tema azul e branco Azul e branco, né Um pouco de cinza ali Agora, né Continua tendo azul, né Que é meio que a cor oficial ali do Playstation Mas a gente pode ver, né Que também tem esse design neonzinho ali Rosa agora, né Por conta do tema da temporada Achei isso aí, né Bem legal também Detalhes em amarelo Enfim, né Se você possui Playstation Plus Ou se você conhece alguém, né Que tenha, né Pra ficar esperto Que em breve vai estar sendo lançado Aí, né Que você pode pegar os itens de graça Na sua conta, né Quando eu chegar oficialmente Claro que eu vou estar avisando vocês Aqui no canal E uma parada, mano Que muita gente está comparando É a skin do Trovão Com a skin do Híbrido, né Lançado lá na oitava temporada Do capítulo 1 Só que todo mundo está falando Que o Trovão ali é mais legal Que o Híbrido, tá ligado Como se fosse ali Tipo uma skin idêntica Só que melhor E eu até concordo com isso, né Não vou mentir pra vocês Por isso que elas são bem parecidas Mas o Trovão Acho que mais estiloso, né Acho que é mais engraçado aí No modo geral E aproveitando aqui, né Falando sobre referência de temporada Essa temporada eu também achei Muito parecida com a nona temporada Do capítulo 1 Vocês não acham? Né Quem jogou naquela época, né Sabe que chegou o que no mapa Chegou, né Locais do futuro, por exemplo Tinha Super Shopping Tinha Torres Neo Certo E também, né Foi lançado naquela época A Espingarda de Combate, né Que essa temporada Ela voltou em definitivo também Então tá aí, né Só algumas semelhanças Em relação a essas duas temporadas Que eu queria compartilhar com vocês Acho que todo mundo, né Pelo menos concorda Que elas são um pouquinho parecidas Vai dizer que não E pra finalizar, mano Só falando a respeito de problemas Que a Epic Games avisou no Twitter, tá Um deles é com relação ao criativo Estamos cientes de um problema Com as configurações de visibilidade De alguns dispositivos no criativo O que está afetando as interações Em algumas ilhas Estamos investigando esse problema Agora, né Traremos uma atualização Assim que tivermos mais informações E o outro bug, né Também tem relação aí Com o criativo Só que com item específico Estamos investigando um problema No qual os jogadores Em dispositivos móveis Podem ter travamentos Ao equipar o martelo De onda de choque No modo criativo Então tá aí, né Outro bug Que a Epic Games já está ciente E tá tentando resolver, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Se você gostou, mano Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos, novidades E até curiosidades, né Que eu comentei aqui No vídeo de hoje E também pra ficar esperto aí, né Que em breve vai estar chegando O pacote da Playstation Plus, né Caso você conheça alguém, né Que possui isso aí no console Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!